Quem são essas mulheres que estão em oração? Quem são essas guerreiras valentes que têm sempre uma espada em suas mãos? Heroínas anônimas, seus nomes nem aparecem, porém são conhecidas na glória Quando oram Jesus da vitória e o milagre acontece Mulheres guerreiras, mulheres valentes que não desistem da luta não Os seus joelhos estão calejados, porque elas vivem em oração Às vezes chorando, às vezes sorrindo, não abandonam o seu lugar Uma vermelha está em sua frente, a ordem de Deus é pra marchar Marcha, mulher de oração, a igreja caminha com você Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Marcha, mulher de oração, a igreja caminha com você Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Oram pela família, oram pelo pastor Oram pela igreja, a noiva do Senhor Clama a Deus por milagres, busca a Deus por um são São colunas da igreja, guerreiras do ciclo de oração Marcha, mulher de oração, a igreja caminha com você Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Mulheres guerreiras, mulheres valentes, que não desistem da luta não Os seus joelhos estão caleçados, porque elas vivem em oração Às vezes chorando, às vezes sorrindo, não abandonam o seu lugar Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Marcha, mulher de oração, a igreja caminha com você Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Oram pela família, oram pelo pastor Oram pela igreja, a noiva do Senhor Clama a Deus por milagres, busca a Deus por um são São colunas da igreja, guerreiras do ciclo de oração Marcha, mulher de oração, a igreja caminha com você Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Marcha, mulher de oração, a igreja caminha com você Marcha, mulher de oração, vai orando que a igreja recebe poder Marcha